Salve fanáticos em Bleach! Nesse vídeo nós vamos ver na verdade 16 Shinigamis, o último é um bônus, então vamos começar! O número 15 dessa lista é o Hitsugaya e ele é um verdadeiro talento, sendo considerado um prodígio e o Shinigami mais jovem a se tornar um dos capitães do Gotei 13. Sua grande habilidade garantiu que ele se tornasse um dos Shinigamis mais poderosos que existe. Sua Bankai é a Daiguren Hyorin Maru, que basicamente significa Grande Lótus de Gelo Vermelho, e ao liberar a sua Bankai, ele muda completamente a sua aparência, ganhando asas e invocando o Dragão de Gelo. A maior parte do seu corpo fica coberta com a armadura de dragão. Sendo capaz de manipular a água e transformá-la em gelo, ele também pode moldá-la a seu gosto, para atacar ou defender. Sendo assim, toda a água que existe ao seu redor é sua munição. No início, a Bankai do Hitsugaya tem uma limitação de tempo, e ele contabiliza esse limite de tempo por algumas flores de gelo que ficam atrás dele. A medida que elas vão se partindo, o seu tempo vai acabando. Mas essa é uma condição apenas da sua Bankai incompleta, sendo que a limitação de tempo da sua Bankai completa é muito maior. Na décima quarta posição, está o Tokinada Tsunayashiro. Sua Zanpakuto é uma katana ancestral. É uma das Zanpakuto mais antigas que existem. E isso aconteceu porque a sua própria Zanpakuto foi confiscada, e assim ele roubou a antiga Zanpakuto da sua família. Com a capacidade de usar com maestria, Shunpou e Kido, Tokinada é discreto. E ele prefere manter o seu poder escondido, e geralmente ele chama o nome da sua Zanpakuto de forma incorreta. Isso demonstra que ele tem habilidades muito fora do normal. E sendo assim, ele tem uma forma Shikai falsa. Na sua forma verdadeira, em Hakyoten, a Zanpakuto pode imitar o poder de qualquer outra Zanpakuto. Basta que ele tenha visto o poder alguma outra vez. Além de que ele também pode imitar vários poderes ao mesmo tempo, e combiná-los. O problema aqui, é que ele só pode usar esses poderes até a limitação da sua própria Hiatsu. Ele não consegue fazer nada além disso. Mas até aonde a sua Hiatsu consegue ir, ele pode moldar e combinar poderes diferentes. E graças a essa limitação, ele não está numa posição mais alta nessa lista. Em décimo terceiro lugar está Shunhei Hisagi. Ele possui um conjunto de habilidades interessantes. Sendo um mestre em Shunpou, capaz de se igualar até mesmo a um capitão. E ele também demonstrou grande facilidade no uso de Kidos, podendo usar essa técnica em alto nível. Não é exagero dizer que ele é um dos tenentes mais poderosos do Uotei 13. Sua Hiatsu e habilidades são densas e grandes o suficiente para ele se tornar um capitão. Mas ele só está aqui nessa lista por causa da sua Bankai. E ela é mostrada unicamente em uma novel especial do Bleach. As novels são canon e fazem parte da história. A gente espera ansiosamente que um dia elas sejam animadas ou algo do tipo. Mas até agora elas estão apenas em texto. E na sua forma de Bankai, Shunhei ganha nada mais, nada menos do que a imortalidade. A sua Bankai tem uma forma única, onde as correntes se conectam pelo seu corpo e são ligadas a uma esfera gigante. Algumas correntes saem do chão e também são conectadas a esfera que fica flutuando. E assim formam uma espécie de árvore de correntes. Por último, uma das correntes enrola no pescoço do usuário e também no oponente, os conectando. E assim, a Hiatsu do inimigo vai sendo drenada até que ele perca a sua vida. Apesar da sua imortalidade, se a sua Hiatsu acabar, a Bankai acaba e a sua vida também. Por isso, ele é um poder para ser usado em último caso, já que ele é perigoso e se o usuário tiver muito mais Hiatsu do que ele, ele pode estar se condenando. E em 12º lugar está Oshinji Hirako, que voltou para a Soul Society e se tornou o capitão da Divisão 5. E ele está aqui nessa lista exatamente por causa da liberação da sua Bankai. Após a liberação dessa Bankai, toda a área à volta é atingida, sem conseguir distinguir amigos de inimigos. Sendo assim, ela basicamente gera uma confusão generalizada, onde as pessoas não sabem quem é amigo e inimigo e começam a se atacar. E o grande problema aqui é que não dá para usar esse poder contra apenas um oponente. Então em uma luta de um contra um, ela se torna praticamente inútil. E na posição número 11 está Asashiro Kenpachi. E essa Bankai se chama Urozakuro. Ela tem a capacidade de se fundir com toda a região à sua volta e controlá-la como quiser. Esse poder se estende basicamente a qualquer coisa que exista. O ar, o solo, qualquer coisa. Ele conseguiu até mesmo se fundir com toda a Sereitei, tornando o local a extensão dos seus poderes. E assim que ele se funde com uma grande região, ele passa a ter o domínio completo e saber tudo o que está acontecendo naquele local. Essa habilidade também se estende em fundir coisas que já existem, como dois elementos diferentes. E assim ele pode impedir que ataques inimigos façam contato com ele. Além de que sua Bankai pode manipular o espaço-tempo e fazer com que ele vá para outros lugares em um teletransporte sem grandes dificuldades. E acredite em mim, você não vai querer estar dentro do domínio do Asashiro. Porque além de controlar todo o ambiente, ele pode fazer lâminas no ar, que voam na direção dos inimigos e os elimina. Na posição número 10 está Yoruichi. E essa é a única personagem que conseguiu mostrar uma certa superioridade sobre os capitães do Gotei 13, mesmo sem usar uma Zanpakutou. Ninguém nunca fez isso antes. Fica claro que ela está acima da média de um capitão com um. E uma das suas especialidades é o Kido, que ela consegue lançar mesmo sem falar nenhuma única palavra. O seu Shunpô é rápido o suficiente para ser comparável a um teletransporte. Graças a isso, ela ganhou o título de Deusa do Relâmpago. Uma velocidade tão grande que ela é capaz de estar em vários lugares ao mesmo tempo. E Yoruichi é capaz de manipular e emitir poderosas cargas elétricas, que cobrem o seu corpo e destroem completamente o cenário à sua volta. Além disso, ela pode se tornar um gatinho. Apesar disso não ser um poder ofensivo, é no mínimo curioso, já que nenhum outro personagem em todo o universo de Bleach tem essa capacidade. E em nono lugar está o Mayuri, o capitão da 12ª divisão e cientista bizarro. Um fato muito interessante é que o Caesar Claw, de One Piece, tem o mesmo dublador que o Mayuri. E ambos são cientistas com experimentos e pesquisas duvidosas. Um fator determinante que potencializa aí muito as habilidades desse Shinigami é exatamente o seu intelecto. Afinal, ele é um gênio. Ele é a mente mais inteligente de toda a Soul Society. Mestre em Química, Estrategista e Inventor. Ele é especialista em modificação corporal. E essa é uma ciência tão complexa, que mesmo em milênios, poucas pessoas conseguiram dominar. E essa Bankai é uma das mais bizarras que existem. Konkiji Asisouji Jizo. Uma criatura invertebrada gigantesca com rosto de bebê que chora e solta veneno. E se já não fosse grotesco demais, esse ser foi modificado pelo cientista e obedece cada um dos seus comandos. O veneno dessa Bankai se espalha por uma área de até 200 metros, afetando todas as pessoas que estiverem nesse raio de alcance. Apesar de ser um veneno rápido, doloroso e fatal, existe um antídoto, que foi desenvolvido pelo próprio cientista. E a forma modificada da sua Bankai fica ainda mais bizarra, sendo um bebê enorme com a pele roxa, usando uma tanga dourada. E além de ser completamente deformado, seus olhos são brancos. Essa criatura bizarra em forma de bebê ainda fica apoiada em uma série de cordões umbilicais que ficam abaixo dele. E essa versão modificada pode criar, aprender e adaptar novas habilidades durante o combate. Em oitavo lugar está o Urahara, que também é conhecido por ser cientista, inventor e estrategista. E apesar de ter grandes habilidades, ele não deveria estar aqui nessa lista a não ser pela sua Bankai. Essa Bankai basicamente tem a capacidade de reestruturar e reconstruir tudo o que toca. Sendo assim, a uma média distância, ela pode destruir ou reconstruir qualquer coisa. Sendo que ela pode ser usada tanto para suporte e cura, como para ataque e destruição. Locais, coisas e até pessoas destruídas podem ser reconstruídas. E essa Bankai é basicamente uma mulher gigantesca, vestida de vermelho, que tem um poder bem complicado de lidar. Em sétimo lugar está o Uetsu. E chegamos finalmente na divisão zero. Esse é o criador da Zanpakutous. Ele é basicamente responsável por escrever todos os poderes que existem. Ele é um inventor e o primeiro a produzir Zanpakutous em todo o universo. Ele foi poderoso o suficiente para bater de frente com três poderosos Quinces da elite. E apesar de não ter muito destaque, é óbvio que a sua capacidade de combate é completamente absurda. E em sexto lugar está Senjumaru. E sua habilidade é basicamente agulhas de costura. Isso não parece ser muito poderoso. Mas ela pode costurar a roupa do inimigo sem que ele perceba. E dessa forma atacá-lo por dentro. A própria roupa do inimigo o ataca. E assim, a menos que o inimigo não esteja usando roupa, ele é um alvo fácil. Suas habilidades são feitas por várias mãos mecânicas que saem da sua roupa. E concedem a ela várias habilidades. Além de ser ela quem controla a guarda real. A força tarefa da Divisão Zero segue os comandos dessa mulher. E apesar de estar nessa posição aqui do vídeo. Essa é uma das personagens mais poderosas de todo o Bleach. Em quinto lugar está o Kyoraku. Sempre calmo e às vezes até preguiçoso demais. Esse personagem tem uma Zanpakutou com um dos maiores leques de habilidade que existem. E essa também é uma Bankai perigosa que pode afetar os amigos e inimigos. Após a sua liberação. Uma aura cobre uma grande distância à volta de Shunsui. Quem é envolvido por essa densa névoa negra. Começa a ter crises de sentimentos. Sendo que eles são tomados pela melancolia e pelo desespero. E dentro desse espaço. Todo o dano que ele tiver recebido. Como feridas ou qualquer tipo de ferimento. Vai ser compartilhado com seus inimigos. Ou quem estiver dentro da escuridão. Junto com ele. Outra habilidade. É fazer uma espécie de doença. Em quem é atingido pela sua Bankai. Nesse ataque. Vários pontos negros aparecem pelo corpo de todas as pessoas que estão à sua volta. E deles. Jorra uma grande quantidade de sangue. Uma das suas outras habilidades. É basicamente. Submergir em água. Sua Bankai invoca uma grande quantidade de água. E todos ali ficam emergidos. Até a reiatsu de alguém acabar. Essa também é uma aposta. Já que se a reiatsu dele for menor que a do inimigo. O inimigo vence a batalha. E no seu último ataque. Um fio branco. Espiritual. É o ataque final da sua Bankai. Esse fio se enrola no pescoço do adversário. E depois que ele for pego. A sua morte é praticamente garantida. Essa Bankai basicamente assume a forma de duas mulheres. Uma adulta com o kimono roxo. E outra mais infantil com o kimono negro. E até o momento. Essa é a Bankai com a maior quantidade. E probabilidades de combinações de poderes diferentes. No quarto lugar. Nós temos uma aberração. Chamada Zaraki Kenpachi. E você já sabe que a partir de agora. A lista vai ficar realmente fora do comum. Portanto se inscreva no canal. Não deixe para fazer isso depois. E deixe um like no vídeo que você já viu até aqui. Zaraki Kenpachi já possui uma assustadora quantidade de riatsu. E apesar de ser muito forte. Kenpachi encontrou adversários muito poderosos. E sendo assim. Ele teve que despertar algo novo. O Nohanna teve que dar a sua vida para que Kenpachi despertasse esse poder. Algo que estava há muito tempo adormecido. E que ele mesmo travou. Já que o seu poder era tão grande. Que ele precisava de limitações para encontrar graça nas suas batalhas. Mas então. Pela primeira vez. Um capitão da Soul Society que não tinha nem sequer Shikai. Chamou a primeira forma da sua espada. Nozarashi. Uma zanpato gigantesca. Com um formato bem estranho. Ela parece um grande cutelo partido ao meio. E quando as coisas realmente ficaram sérias. Yashiro. A menininha que sempre acompanha o Zaraki Kenpachi. Segura na mão dele. E faz fluir dela para ele. Uma grande quantidade de poder. Na sequência. Ela diz que esse é o poder que eles chamam de Bankai. Nessa nova forma. O corpo de Zaraki Kenpachi é completamente transformado. Sua pele fica vermelha. E as pupilas dos seus olhos simplesmente desaparecem. Ele se tornou a encarnação do puro ódio nessa forma. E o poder do Zaraki Kenpachi com a sua Bankai. Se multiplica dezenas de milhares de vezes. O problema aqui é que um corpo humano não consegue suportar uma quantidade de poder tão grande. Por isso, mesmo o Zaraki Kenpachi não consegue usar a sua Bankai por muito tempo. E em terceiro lugar está Ishibe. Esse é basicamente o líder de todos os Shinigamis. E ele foi um dos poucos capaz de fazer frente e lutar com o Rei Quincy. Integrante da Divisão Zero. Ele é conhecido como um monge. Além de ter a capacidade de apagar a habilidade de outras pessoas e inimigos. Ele consegue simplesmente reescrever a realidade. E a sua Zanpakuto é exatamente um pincel gigante. Sua Bankai é Shirafu de Ishimonji. Após a liberação dessa Bankai. A lâmina do pincel se torna um fio branco. Que se enrola ao redor do seu usuário. Ele basicamente pode reescrever os seus adversários. Fazendo eles se tornarem fracos. Modificando seus poderes e habilidades. E até os eliminando por completo. Em segundo lugar está o Ichigo. Lembrando que ainda tem o primeiro lugar e o número zero. Ainda tem dois Shinigamis ainda mais fortes do que o protagonista. O Ichigo não precisa de apresentações. Aqui no canal eu fiz um vídeo com todas as 23 formas do Ichigo. Você pode conferir ele aqui no card. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá. Vale muito a pena você conferir. Para a gente não ficar falando de todos os poderes e habilidades do Ichigo aqui. Ele tem centenas deles. E você pode conferir tudo em um vídeo que eu fiz só para isso. E em primeiro lugar. É claro que está ele. O Izen possui uma das coisas mais sonhadas pela maioria dos vilões. Ele é imortal. O poder do Izen é basicamente a hipnose. A capacidade de criar ilusões. Ou fazer as pessoas acreditarem em coisas tão reais. Que até as pessoas mais poderosas do mundo não conseguem resistir ao seu poder. Em uma das novels mais recentes de Bleach. Foi explicado que o Izen conseguiu trapacear e enganar o Rei Quincy duas vezes. E ele entra para a lista como um dos Shinigamis. Que enfrentou o protagonista. Enfrentou as pessoas mais poderosas do universo. E nem sequer usou a sua Bankai. Então vamos para o último lugar. O número zero. O mais poderoso da lista. E considerado o mais poderoso Shinigami de todas as eras. Eu estou falando do Tenente Comandante Yamamoto. Sua Bankai é a Zankanotashi. E a limitação dos seus poderes é totalmente desconhecida. Ao liberar a sua Bankai. Sua Reiatsu pode ser sentida de toda a Sereitei. E as suas chamas são tão ardentes. Que elas podem acabar com toda a umidade que existe ao seu redor. O calor das suas chamas está concentrado na ponta da sua lâmina. Que pode destruir praticamente tudo o que toca sem deixar vestígios. Além disso, ele pode cobrir o seu corpo com chamas. Que chegam até 15 milhões de graus Celsius. Ao usar essa forma, o Yamamoto pode destruir tudo a sua volta. Inclusive até ele mesmo. Em outra das suas técnicas. Sendo essa uma das mais apelativas. Yamamoto pode convocar de dentro das suas chamas. 10 trilhões de inimigos que ele já derrotou. E eles voltam no auge do seu poder. Com todas as suas habilidades em vida. Esse enorme exército de zumbis. É comandado por Yamamoto. E podem derrotar praticamente qualquer inimigo. Além de poder enviar ondas cortantes de fogo. Que atravessam qualquer distância. E podem acertar os adversários com uma velocidade absurda. Esses são os Shinigamis mais poderosos de Bleach. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like no vídeo. E se inscrever para receber novos vídeos. Eu vou te deixar agora. Com o vídeo mostrando todas as 23 formas do Ichigo. Não deixa de conferir lá. Eu sou o Joel. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E até a próxima.